Em Gaspar, moradores e autoridades conheceram de perto um projeto que pode mudar a mobilidade urbana da região. Na prefeitura, foi apresentado um plano para a implantação de um contorno viário na cidade. O estudo vem sendo feito desde dezembro e a gestão atual do município acredita que esta seja a solução para desafogar o trânsito entre Gaspar, Blumenau, Brusque e Itajaí, onde passam cerca de 25 mil veículos por dia. A nossa intenção é de criar um contorno urbano, ligando os bairros do município de Gaspar, possibilitando que o trânsito interno possa se locomover de um bairro a outro sem precisar acessar o centro da cidade, como acontece atualmente. O contorno urbano, inicialmente, está estimado em 40 milhões de reais. O deputado Silvio Drevich, do BP, presidente da Assembleia Legislativa, que acompanhou a apresentação do projeto, sabe que a implantação do contorno viário é uma necessidade. Nós vamos, evidentemente, levar esse pleito não só para a Assembleia, mas também para o governo, para ver se o governo consegue incluir num plano que está para acontecer em breve, que é um novo programa de apoio aos municípios, mas que também vai ter alguns recursos para as obras emergenciais, como é o caso aqui de Gaspar. Já em Blumenau, Drevich foi a uma reunião na Associação dos Municípios do Médio Vale do Itajaí. O presidente se encontrou com prefeitos da região e ouviu as demandas locais, principalmente nas áreas da saúde e infraestrutura. O presidente da ANVI, José Luiz Colombe, disse que as rodovias do Médio Vale do Itajaí precisam de manutenção. Além disso, os municípios não têm recebido os repasses de recursos por parte do governo do estado, dentro do prazo previsto pela Constituição. Nós estamos recebendo aqui o presidente da Assembleia, algumas demandas, algumas colocações que nós vamos fazer para ele, principalmente para que a Assembleia fiscalize os pagamentos, principalmente na questão da saúde, na questão dos depósitos, na questão da média e alta complexidade, que é devido aos municípios. Todos os problemas das prefeituras do Médio Vale do Itajaí foram apresentados ao deputado Silvio Drevich. Uma reunião muito proveitosa, porque aqui nós temos uma entidade, ou seja, uma associação que agrega nada menos que 14 municípios e com uma população próxima de um milhão de habitantes. Então é muito importante nós saber, ouvir e levar. Para isso nós somos representantes das comunidades. Quero crer que muitas das solicitações que aqui foram feitas a nós, nós vamos ajudar. Cumprindo a agenda de compromissos na região, o presidente do Poder Legislativo catarinense esteve em Pomerode. O prefeito da cidade, Hércio Crick, e outras autoridades receberam o parlamentar. Ao longo da reunião, o prefeito falou sobre uma demanda urgente para a região. A manutenção da SC-110, rodovia que liga Pomerode a Jaraguá do Sul. A estrada é antiga e desde que foi construída, nunca recebeu manutenção. Nós não tivemos nenhuma manutenção expressiva, apenas tapa-buracos. Então ela carece de uma reforma definitiva, assim como a gente vê em outras rodovias. É uma rodovia também que traz, infelizmente, um grande número de acidentes. Muitas pessoas já perderam a vida nessa rodovia. E por, às vezes, questões de sinalização, de reparos, de reformas que precisam ser feitas. Então essa, sem sombra de dúvida, é talvez um dos pedidos históricos de Pomerode. DREV que pretende levar a demanda ao governo estadual. É evidente que nós vamos levar isso para o governador, vamos levar para a Secretaria de Infraestrutura também, fazer, desenvolver um projeto e, principalmente, fazer essas melhorias no trecho da sera, onde poderá, talvez, acrescentar faixa adicional, melhorar a sinalização, manutenção, para dar uma condição melhor de traficabilidade e diminuir os acidentes que são constantes nesse trecho. Ainda na região, a visita que encerrou a agenda de compromissos foi em Timbó. O presidente do parlamento participou de uma reunião na Associação Empresarial do Médio Vale do Itajaí. A ASSINVI tem 600 empresas associadas, em 12 cidades. A classe empresarial e o prefeito de Timbó participaram do encontro e fizeram diversas reivindicações. Na área da segurança, os pedidos foram por mais policiais. Já na área da infraestrutura, está a maioria das solicitações. O empresariado local quer a duplicação da BR-470, uma obra necessária para a demanda da região. Além desta, rodovias estaduais também entraram na lista. A obra da ASSINVI 477, ainda em construção, anda a passos lentos. E a ASSINVI 477 precisa de manutenção. Encaminhamos esses peitos ao deputado Silvio Drevec para que possa nos auxiliar e para que possamos também implementar cada vez mais atrações e que com isso a gente possa capitanear novas pessoas para vir conhecer a nossa cidade e a nossa região. Obrigado. Obrigado.